Alô, meu povo! Vamos fazer aqui uma peça diferente com os moldes. Olha, isso aqui vai ficar super legal pra festa infantil, se você quiser fazer uma parede diferente pra festa da Alice, né? Uma coisa mais aconchegante, fazer uma parede legal. Ou então mesmo pra decorar quarto, eu vou usar aqui pra decorar o meu ateliê, tá? Olha, eu comprei aqui uns quadrinhos, esse daqui eu dei uma desmontada pra mostrar pra vocês, pra foto comum, né? 10 por 15, e veio com a base dele de vidro, que eu vou descartar, tá? Eu não vou usar. Eu vou deixar guardado numa gaveta, pra futuramente se eu quiser usar isso aqui pra outra coisa, mas pro nosso projeto a gente descarta, tá? Tenho também aqui esse quadro que eu desmontei, provavelmente 15 por 20, eu já vou tirar a medida já. O acetato a gente também descarta pro projeto, mas a gente guarda se futuramente for usar, ou então pra fazer asinha de fada, óculos, enfim. Pode aproveitar pra outras coisas, né? Aí ele é assim, ó, com essa base pra foto 10 por 15, essas três assim, a gente descarta também. Só que em ambos os casos, tá? A gente vai se basear por isso aqui. Pelo tamanho que vem dentro, é o que a gente vai recortar pra fazer o fundo. Então eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês. Peguei uma... Ó, 25. Dá pra ver direitinho. 30 por... Por... 20. Tá? São dois desse daqui. Nossa, aqui ainda nem tirei do plástico. Três desse daqui, que é pra foto 10 por 15. E vou medir esse grandão aqui. 30 por 25, tá? 30 por 25. Então a gente vai desmontar todo. Vou tirar do plástico tudo e já vem. Bom, meninas, eu acabei de estampar aqui um EVA, um tecido no EVA e eu vou aproveitar pra falar aqui rapidinho como é que é, tá? Eu vou escolher tecido de algodão, 100% algodão. Eu vou escolher o meu EVA no mesmo tom do tecido, tá? Se ele for um tecido estampado, você vai pela cor de fundo, tá? Qual é a cor de fundo? É azul escuro? É rosa? Aí você usa o EVA da mesma cor. Caso não tenha, igualzinho aqui no caso eu dei sorte, ó, o tom quase igual. Caso você não tenha, usa EVA branco, tá? Porque aí ele não vai roubar a cor. E aí a gente vai usar cola, essa extra, tá? Tem que ser cola extra, forte. Eu tô usando aqui da Almata, porque se for cola comum, descola, essas coisas, é muito fraquinha, muito aguada, não pega. Tudo bem? Tem que ser cola extra. Então eu vou passar uma quantidade que eu veja que vai pegar o EVA inteiro, né? Tô usando aqui um rolinho que já tá sujo porque eu já fiz mais um, tá? Tô fazendo dois desse daqui pra estampar todos os... pra colocar em todos os quadrinhos. Tem gente que espalha essa cola com cola... é... com pincel. Eu não aconselho. Porque pode ficar uns altinhos e esses altinhos sujarem o tecido. Vai manchar, tipo como se fosse gordura, como se fosse batata frita, sabe? Gordura de batata frita. Então você espalha assim, é... aleatoriamente e depois você vai pelos cantinhos. Ele não pode ficar grosso, tá? Eu vou ter que espalhar de forma que fique bem fininho. Então vamos lá. É interessante você fazer isso aqui em cima de um vidro, um mármore, alguma coisa assim, porque a menos que você tenha uma mesa bem velhinha, né? Que não tem problema de pegar cola em cima, porque... ou uma tábua também serve. Porque suja de cola. Quando a gente passa... não sei se vai dar pra ver aí, meu vidro já tá todo... quando a gente vai assim, né? Sempre pega um pouquinho. Então a gente tem que ter o cuidado de ficar bem uniforme. Tá? Não pode ficar alto. Aqueles pedaços de cola alto. Colocou bem homogêneo. Esse pincel tem que ser lavado imediatamente. Esse pincel não, esse rolinho. Se não gruda tudo, você perde seu rolinho, tá? A gente vai alisar bem. Caso a nossa mão suja de cola, a gente limpa antes de passar de volta no tecido. Pra não manchar, tá? Se fizer rumbinha, a gente levanta assim um pouco o tecido e passa a mão de novo. Então, a gente vai deixar isso daqui secar. Aqui, como na região serrana tá meio frio, eu vou ter que deixar por volta de uma hora, uma hora e meia. Tá? Mas depois você pode tentar adiantar isso daqui com o secador. No meu caso, eu vou tirar esse tempo agora enquanto seca pra limpar a mesa, comer alguma coisinha. Vou dar um stopzinho no vídeo e já volto. Então, ó. Uma hora depois já tá bem sequinho, tá? E aí eu vou riscar aqui por trás o tamanho da moldura. Aí, como que eu faço? A parte de dentro eu já uso os papéis que vieram junto. Então, como eu comprei três, esse aqui é daquela moldura azul. Aí eu vou riscar três desse, um desse daqui, que é daquele quadrado, e o outro maior, que agora não está aqui na minha mão. Então, vamos lá. Pegar aqui o... Vou botar aqui mais pro claro aqui. Eu não vou riscar muito aqui agarradinho na ponta, não, aonde termina. Porque geralmente essa pontinha aqui, até que tá bem colada, mas geralmente ela fica mais soltinha. Então, eu vou dar um espacinho aqui, ó. E vou riscar em volta. Tá? E aí é só recortar em volta. A gente vai riscar... Ai, 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 tô usando minha tesoura de tecido. Não é, essa é azul. Mas tá tão gostoso de cortar que eu não consigo parar. Vou usar essa mesmo. Não tenho maturidade pra isso, gente. Vou usar. Tá tão levinho. Porque essa daqui tá mais... A outra tá um pouquinho mais usada, né? Mais judiadinha. Essa aqui tá mais novinha. Ah, que delícia de cortar o EVA com tecido. Não vou abandonar, não. Vou usar essa aqui mesmo. Ó, coloquei aqui. Eu não vou... Vai ficar assim, tá? Não vou colocar, como eu contei no início, o vidro. Porque primeiro que a gente vai aplicar, né? O desenho. E segundo... Que vidro, que vidro assim, né? Colocar na parede. Eu tenho medo de cair um dia no chão com uma ventania e quebrar. Então, mesmo que eu não colocasse a plica assim, e uma foto, alguma coisa, eu ia ficar com medo de colocar a coisa com vidro na parede. Isso aqui foi tão baratinho. Depois eu vou passar os valores pra vocês. Pra ver como é que compensa. Né? Aí, ele pode ser um porta-retrato, né? Como é a função dele. Mas a gente vai colocar na parede. Então, a gente vai fazer isso aqui em todos, tá? Aí, tem o seguinte. Se você não quiser esperar e fazer outras coisas, quer fazer tudo na mesma hora, você pode secar o... Quando você fizer a técnica de estampar o tecido no EVA, você pode aplicar o secador que em 5 minutos já tá seco, tá? Eu que fui fazer outras coisas, pra mim foi conveniente dar uma parada, porque tava muito barulho. Hoje é feriado aqui na minha cidade. Tava muito barulho e tal, cara do som do... vendendo ovo. É, vendendo ovo na sua rua, não sei o quê. Aí eu dei uma parada e deixei o EVA secando. Mas se não for o seu caso, você coloca um secador aí em cima, que em 5 minutos ele fica sequinho, né? Eu tenho que ver se eu compro aqueles holofotes, não sei nem como é que se chama aquilo. Pra gravar à noite. Ficar bem claro aqui dentro. E eu gravar à noite, que tem menos barulho. A gente não pode reclamar, né? Porque tá todo mundo no seu direito. As pessoas têm o direito de falar, rir e tal no feriado. O cara tem direito de vender o ovo. Enfim. E eu tenho o direito de gravar o vídeo também. Tá todo mundo no seu direito. Então vão ficar todos iguaizinhos, tá vendo? Por isso que eu gosto de usar o EVA. Ficam todos iguaizinhos. Então agora a gente vai pro próximo passo. Então, meninas. Esses aqui são apliques de EVA. Que tá lá. Fazem parte, né? Da coleção da minha apostila. Com 40 e poucos moldes. Que juntando isso aqui tudo dá mais de 40 moldes. Na apostila faça sua festa. Com apliques de vários temas de festa infantil. Tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Lá na minha loja virtual do Chubo de Brigadeiro e Design de Festas. Então, esse sombreamento em volta que eu já ensinei na minha live que eu coloquei aqui no YouTube. No vídeo anterior a esse. Tá bem? Então aqui eu tô dando a ideia. Como que a gente vai fazer? Eu tenho... Vou mostrar aqui o que eu vou usar. Porque eu não vou colocar prego, tá? Na parede. Existem essas fitas. Essa aqui tá até meia velha. Que deve ter tipo uns 4, 5 anos. E você coloca essa fita que é própria pra isso. Ela aguenta até um determinado peso. E pra colocar na parede. Depois se você não quiser é só tirar. Se ficar um restinho ali de cola. Você passa num paninho com água morna. E tá tudo certo. Sua parede não foi furada. Tá? E pra colocar que ele vai ficar um pouco pra fora em determinados lugares. Eu vou... Por exemplo, o menorzinho aqui vai ficar pra fora. Eu vou... Essas partes assim. Eu vou usar essa fita aqui. Que eu não quero estragar a moldura, tá? Pra futuramente se eu quiser aproveitar. Então vamos lá. Coração de tecido. Como que eu fiz esse coração de tecido? É exatamente igual a coruja. Que é um chaveiro que eu ensinei aqui no canal. Tá? É a mesma coisa. Eu vou riscar se você não tiver a máquina de costura. Usa a cola pano. E aí no caso eu abri aqui. Tá com essa cola aqui na... Porque eu tô reaproveitando de um negocinho que ficava pendurado ali no meu armário. Que eu coloquei depois o elástico aqui pra pendurar. Ficou vários. Um embaixo do outro assim. Mas aí a gente dá um pique aqui bem pequenininho. Coloca o enchimento. Depois fecha. E aí aquele... Aquele elástico ficou aqui em cima tampando. Não mostrou nada. Tá? Então eu tirei. E tô reaproveitando aqui esse tecidinho. Esse coração. Mas como faz é o mesmo esquema da coruja. Tá bom? Cola de silicone da Almata. Vou dar uma caprichada aqui pra fixar bem. É só apertar. Aí como a cola de silicone ela demora um tantinho pra secar. Você pode colocar alguma coisa pesada aqui enquanto isso. Um livro. Alguma coisa assim. Pro chapeleiro eu vou colocar aquela fita que eu mostrei. Tá? Não vou grudar no... Na moldura. Caso você queira comprar uma moldura que ele se encaixe perfeitamente dentro. Tudo bem. Tá? Só que eu quis fazer assim. Que fique pra fora, tá? A peça um pouco pra fora, um pouco pra dentro. Esse rabinho saindo. Enfim. Eu quis essa proposta assim. Mas se você quiser que fique por dentro, né? Compre uma moldura maior. A minha ficou assim. Daí antes de colar você sempre dá uma arrumada pra ver como que você quer. Tá? Mais uma vez eu quero uma proposta usando... Deixando isso aqui um pouco pra fora. Então já vi como eu quero. Dessa vez eu vou colocar a cola instantânea. Da Almata. No EVA. Tá? E aí vai sobrar o coelho. O coelho eu coloco aqui em cima. Pra dar uma altura aqui similar ao... Pra dar uma altura aqui similar a outra ponta, tá? Pra poder ficar proporcional. Também senão ia ficar um espaço muito grande aqui. Então na hora da gente montar nosso cenáriozinho a gente vê a proporção, tá? No caso da Alice eu comprei essa chave. Ela tem uma carinha meio envelhecida. Tá vendo? Ela tem um aspecto envelhecido. Comprei em lojinha de artesanato. Agora, armarinhos. Assim, isso aqui deve ter. Tá? Mas eu comprei em loja de artesanato mesmo. A chavinha eu coloquei um pouquinho de cola instantânea. Naquela bordinha dela. Vou segurar assim um pouco. Vou deixar aqui apoiando pra sacola secar. E só lembrando que essa peça Alice aqui eu também tenho na postila dos heróis. Tá? Lá na postila dos super heróis tem essa daqui que é pra você aplicar em quadro. Então fica super legal você colocar na mesa, né? Na mesa de doces e tal. O personagem é assim. Como porta-retrato mesmo. Tá? Então vamos lá pra parede pra ver como é que fica. Tchau. 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 Tchau.